Ontem, o Olavo de Carvalho nas redes sociais, ele ironizou o ex-comandante do Exército Brasileiro. Em uma das postagens disse, há coisas que nunca esperei ver, mas estou vendo. A pior delas foi altos oficiais militares, acossados por informações minhas que não conseguem contestar, irem buscar proteção escondendo-se por trás de um doente preso em uma cadeira de rodas, numa referência ao general Vilas Boas. Eu achei muito grave. Esse é o karma dele, senhor Olavo de Carvalho. E esse é o karma que Deus escolhe apenas às pessoas fortes. Porque o Vilas Boas, chefe do meu querido Exército Brasileiro, cumpriu a sua missão com dignidade. Entrego o comando do Exército Brasileiro.